Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Pessoal, tamo logo após o último vídeo aí. Temos no inventário aí 1.700 dólares. Cara, só que hoje meu objetivo vai ser tentar um tudo ou nada aí, arriscar um pouco esse saldo aí, mano. Bora lá, cara. Tentar chegar ali uns 2.500, 3.000. Mano, o site tá um pouco lagado, pessoal. Já vou explicar pra vocês. O pessoal reclamou. Ah, quando eu tenho um skin inventário, eu clico e demora pra carregar. Sim, eu já informei pra eles. Eles já falaram que tão checando isso daí, tá? É um bug, acho que deu recentemente. Não é tão recente. Já faz aí uma semana ou duas que tá com isso daí. Mas é literalmente porque você tá com muito skin inventário que tá acontecendo isso, tá? Então, tipo assim, normalmente quando você tem pouca ou não tem skin, ele não vai lagar. Mas não é pra lagar, né? Então eles vão tá corrigindo isso daí. Cara, tamo com o passe aqui completo aqui do evento. Não resgatei nada. Vou resgatar tudo depois. Fazer um vídeo só resgatando isso aqui amanhã. E vamos fazer o seguinte. Temos 17 dias ainda até o final do evento. Tem muito tempo ainda. Cara, 1.762 dólares. Vamos tentar uns upgrades aí. Faz tempo que eu não faço upgrade. Vamos tentar aí de 300 em 300. Bora lá. Não, vai. 400 em 400. Cara, vamos começar aqui tentando pegar essa cobalt school aqui com 100 dolinho. De 1 pra 4. Vamos ver. 17%. Tá, cara. Nossa, se tivesse vindo 20 e poucos por cento, tinha vindo, velho. Beleza, veio. Beleza. 2 de 4, né? Veio. Tá ótimo. Vamos pegar agora essa daqui. Ela é mais barata, só que pra mim é como se fosse uma dupla daquela dali. Você usa uma de CT e uma de TE. Na verdade é a vermelha que seria a de TE, né? Mas essa daqui é uma luva muito bonita também. Seria meio que o meio termo da rende, o EPS lá, a vermelha e a azul. E pegamos. Beleza. Ó, tamo com sorte no upgrade. Seria essa daqui, né? Hande. A outra vai ser mais cara, eu acho, velho. Não tem a outra, velho. Não tem a outra, velho. Não tem a vermelha. Poxa, aí é triste. Vamos dar um F5 aqui. Vamos ver aqui. Cabe um pouco isso em cara aqui, né, velho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ah, se move. Bora lá. Vamos fazer o upgrade aqui. Vai lá, mais... Mais... Não. Mais. Quase, cara. Mais uma, velho. Bora lá. Eita, se move, tá dando prejuízo. Não quer vir, velho. Não, não. Sai fora. Se move, não quer vir. A skin quando tá assim... Vamos ver aqui, velho. Tenta pegar essa talon aqui, velho. Um pouco... 24%. Bora lá. Deixa eu gastei toda a sorte do upgrade na luva, hein, cara. É, ó. Perdeu uma grana aqui já nessa tentativa que tá assim, móvel dessa daqui. Bora, filha. Vem. Beleza, veio. Só que não tá muito bom ainda não, velho. Cara, vamos tentar um mais riscado aqui, velho. Tentar aqui... 10% pra essa... Faz cert várias vezes. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mais 10. Mais... É. Manos. Vamos pro tudo ou nada aí. Tentamos bastante coisa. Não deu muito bom. Estamos com 900 dólares. Cara. Vamos sair com um pro tudo ou nada hoje. Vai. Tudo ou nada. Tudo ou nada mesmo. Vou deixar essa... Essa luva essa daqui. Cara, não. Tudo ou nada não, vai. Vamos sair com kit, cara. Deixa eu... Vou tentar essa daqui. 155 pra... Mais uma luvinha dessa, vai. Bora, um upgrade. Vai. 34%. Vamos ver. É, velho. Cara, não temos sorte, cara. Muitos inscritos postam lá no Discord, print lá, profitando com upgrade. Principalmente com centavos pra vários dólares. Eu não tenho sorte no upgrade, cara. Muito difícil ter sorte no upgrade, cara. Quando o pessoal vem da Cauê, sempre dá muito... Ó, vem... Dá muito bom, mas minha sorte sempre tá nas caixas. Nunca tenho sorte no upgrade, cara. É triste, mas é a realidade. Vamos abrir aqui, sim. Com essa daqui. Vamos ver aqui. Vai, se viesse uma zinha, velho. Só que não. Vamos ver. Cara, 703, vai. Vamos vender. Vamos vender. Arriscar aqui pra finalizar. 20 Bitcoin, vai. Finalizar com 20 Bitcoin, é isso. Primeira abertura deu muito ruim. Segunda abertura. É, cara. Esse vídeo a gente foi totalmente com o pé esquerdo, cara. Nossa, sério. Não deu bom, velho. Mano, é o seguinte. Uma loucura mesmo. 1.200. 134. 7%. Bora lá. Não é que veio, cara. Olha isso, mano. Mano, o upgrade é muito aleatório, cara. Quando você acha que você... Nossa, cara. Esse upgrade, mano. Cara, estamos... É, praticamente com o que a gente começou ali. Perdemos um pouquinho. Lembrando, depois de estar com a C4, você ganha 40% de bônus aí no depósito. Beleza? Mano, é isso, velho. Sérgio Bonete. Tivemos um pouco de azar no upgrade no final. Tivemos aí uma sorte muito grande. O M9 é uma baioneta por cima da soca mais bonita do CSGO. Vamos ver no CS2 aí, né? É isso, então. Valeu. Falou. Tivemos.